Olá, people! Tudo bem? Sou Jocilene da Mil Flores de Fortaleza e estou de volta com a aula do bonsai parte 2. A continuação da primeira aula, aonde eu fiz para vocês a montagem do brinco de princesa do galho e da galha do bonsai. E aí eu fiz mais 8 galhas para montar a árvore bonsai. Então, eu já quero te convidar para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, curtir e também no final deixar o seu comentário dizendo o que você achou da aula do bonsai, porque o seu comentário é muito importante para nós. Então, vamos começar a fazer uns drapeados, enrolados assim nessa galha aqui. Vamos colocar essa daqui, um pouquinho mais baixa. E vamos enrolar aqui. Aqui, eu vou vir com outra. Procurar dar uma enroladinha também. E vou dar um pouquinho só mais baixo. Vou pegar uma linha. Já está ficando linda. Gente, eu sou apaixonada. Fico rindo assim porque eu fico colocando e aí eu já fico imaginando. Até isso aqui eu acho que já está ficando bom, mas aí eu venho, enrolo aqui. Olha que lindo! E aí eu seguro e vou começar a amarrar. Tem que amarrar para ficar bem firme. Essa linha aqui eu dobrei com umas quatro voltas, viu, alunas? Pode ser barbante também, mas aí eu estou amarrando com a linha e estou dando diversas voltas. Então, eu amarrei aqui. Amarrar mais um pouquinho para ficar bem firme. E aí aqui, para facilitar, eu posso também, ó, virar o contrário. E já ir prendendo até um pouquinho mais abaixo. Para ir o quê? Ir facilitando. Então, agora, ir facilitando a montagem das demais galhas, né? Então, agora, eu vou passar a fita floral. Bem apertando mesmo. E deixando ela bem juntinha, uma volta da outra. E quase também, passando assim, duas voltas, uma por cima da outra. Por quê? Para ficar bem feito o acabamento, né? Então, eu venho, ó. Por que é que eu estou enrolando quase até embaixo? Para quando eu for, é, colocar as demais galhas e amarrar, não soltar. Então, eu já vou prendendo aqui. Para a linha ficar por baixo da fita, né? Bonsai é um trabalho, gente. É uma arte. E tudo que é arte, não pode ser na pressa. Você tem que fazer na calma. Olhando a melhor maneira. Deixa a sua mente trabalhar, ó. Aí você vem. Escolhe o galhinho que melhor vai se adaptar, o que você vai fazer, ó. Porque eu coloquei três, né? Vou colocar. Dá mais uma dobrinha aqui. Vou colocar essa galha aqui assim. Lembrando que aqui eu vou colocando e depois eu vou organizando melhor. Mas eu já tenho que ir deixando um espaço entre uma galha e outra. Como se fosse mesmo um pé de árvore natural. Ó. Vou aproveitar aqui e já vou colocar uma. Vou passar aqui a fita. A nossa criatividade, ela não tem limite, né? Então, você vai... Já vai olhando aqui. Já vai pensando também no seu modelo. No esgalhamento das árvores, né? Ou dos galhos, né? Venho aqui, ó. Dobro. E enrolo. Essa mangueira aqui, de nível que eu coloquei, eu já posso também ir colocando ela, pra ela ficar assim, bem enrolada. Vou amarrar aqui. Bem amarrado. Não tem problema se ela ficar junta. O importante é que eu botei uma galha abaixo da outra, viu? Não tem problema se juntar, não. Porque depois, como eu não amarrei junto, depois a gente vai e separa. Então, aqui, ó. Sempre amarrando bem. Aqui também eu já posso cortar. Cortando um pouquinho aqui essas mangueiras. E aí, eu vou passar logo um pouco de fita. Quase aqui duas voltas, tá? Um em cima da outra. Não tem pressa. Deixa só até aqui. Tá ficando lindo, né? E aí, aqui... Vou colocar outra galha aqui. Vou enrolar aqui pra baixo. Vou amarrar aqui. Bem firme. Aí, você vira, prende. Você vai procurar a maneira que fica melhor pra você firmar bem ele e amarrar bem. Já passa a fita. Geralmente, não tem necessidade de você passar, assim, cola instantânea. Mas, assim, quando eu tô fazendo o tronco mesmo de uma árvore, eu gosto de passar um pouquinho, porque aí já vai ficando... Vai ficando mais colado ainda, ó. Fica bem firme. Vou parar um pouquinho aqui. Vou tirar mais fita floral. Então, um pouquinho de cola. Então, aqui eu vou colocar mais um. Aqui. Apertar bem. Apertar bem. Dou uma volta aqui amarrando. Essa linha ainda tá um pouquinho pequena. E aí, eu vou dar uma amarrada aqui. E aí, eu vou dar uma amarrada aqui. Amarro. Então, aqui nesse tronco, onde vai ser a base, eu tenho que amarrar bem amarrado mesmo. Porque aqui nós já estamos na reta final. E aí, depois nós só vamos organizar. Ó, tem que amarrar bem. Vou amarrar até... Vou prender aqui, passar um pouquinho de cola. Tá? Outra linha. Depois, eu passo amarrando de novo. Amarrei. Então, você tem que deixar amarrado mais. O máximo que vocês puderem deixar. É normal a linha enlinhar, viu, gente? Não se preocupa, não. Pronto. Bem firme. E aí, você vem com a fita floral e vai fazer todo esse acabamento aqui do tronco. Você vai ter que enrolar aqui umas quatro vezes. Rola a primeira vez. A segunda, a terceira. Pra ficar mesmo assim, bem resistente. Depois, nós vamos passar, vocês vão ver, que nós vamos passar um verniz. Tá? Mas é necessário que você faça um trabalho mesmo bem feito aqui no tronco. Tá? A quantidade de vezes que for ficar assim, uma volta em cima da outra. Aí, é que fica bonito, fica natural. Tá bom? Essas partes aqui, ó, que eu enrolei. E aí, ó, que eu enrolei. Que você queria que ficasse. Aí, você prossegue naturalmente. E aí, no final, você vai dar uma arrumada aqui, colocando na posição certa. Não precisa se preocupar. Então, você passa bastante fita floral. E aí, ó, que eu enrolei. É isso. E aí, ó. Até quase no final você enrola E aí ainda eu vou passar mais Outra volta aqui de fita floral Pra ficar bem firme Então você vem aqui Vai firmando bem E aí agora Nós vamos Essa parte que ficou aqui A gente vai dobrar como se fosse uma raiz mesmo Preciso cortar esses ganchos, Juscelene? Não Você pode deixar ele aqui assim Porque ele vai ficar dentro da argila E já vai servir também como base Como se fosse a raiz mesmo, né? Da árvore, né? Então aqui eu já vou montar o arranjo O arranjo que eu vou montar A base Isso aqui é uma base de gesso É uma coluna Uma base daquela quebrada E aí foi feita aqui Uma obra de arte, ó Pintada Invernizada E ficou assim Algo super bonito Natural Que tem a ver com a natureza Eu achei assim Quando eu vi Eu disse Não, é aqui que eu quero montar o meu bonsai E aí, ó Como vai ficar bonito Eu coloquei argila E aqui é o sisal Então eu vou tirar aqui um pouquinho Já coloquei E aí eu vou tirar um pouquinho aqui E vou firmar ele aqui, ó Eu vou utilizar aqui Uma ajuda de Tem que ser com a mão mesmo, tá? Então eu vou sujar um pouquinho aqui minha mão agora Primeiro eu montei pra vocês verem Eu vou abrir um pouquinho aqui Vou abrir com minha mão, tá? Ó Argila Vou colocar ele aqui dentro Vai colocando agora novamente a argila no lugar Na posição E aí Aqui agora Eu vou colocar mais sisal aqui agora, ó Vou dar um acabamento Aqui você pode colocar o sisal Depois você pode colocar as pedrinhas Fazer uma decoração bem bonita Bem natural E um detalhe Você coloca ele aqui Aí ele pode sair Ficar saltando, né? Mas no final aqui Eu vou colocar cola branca Pra quê? Pra firmar E secar Que aí quando a cola secar Ele vai ficar bem firme Não vai aparecer a cola branca Porque seca E vai ficar o sisal aqui Bem firme na argila Não vai soltar Então aqui eu vou preencher bem Ajeito Então aqui eu vou colocar o sisal aqui E aí E aí E aí E aí E vou colocar. E agora, eu tenho essas pedrinhas aqui, ó. Vou colocar. Pra dar um design a mais. Vou fazer aqui essa volta. Se vocês tiverem bastante pedrinhas, pode cobrir com as pedrinhas. Deixar o detalhe e o design que vocês quiserem, tá? Podem ficar bem à vontade. Aqui, eu vou colocar só aqui em cima. E aí, eu vou vir com a cola branca. Cola branca, tá? E vou colocando. Aí, você pode perguntar, Juscelene, e essa cola branca, ela não vai aqui manchar? Não se preocupe, porque ela tá assim, mas ela vai ficar, ela seca. Ela fica transparente. Ó. Você olha e vê, ela é completamente branca, né? Mas você não se preocupe, porque quando for daqui a umas horas, ela vai ficar, ela seca. Ela fica completamente transparente. E a... E o sisal, ele fica bem firme mesmo na argila, tá? Então, por isso que eu tô colocando aqui até bastante mesmo. Porque depois você pode puxar, que não sai. Aqui, ela vai secar mesmo. Tá? Mais um pouquinho. Que é pra ficar bem seguro. Pronto, ó. Aí, aqui eu vou vir e vou ajeitar a posição das galhas, né? Vamos dizer assim, com os galhos de flores do meu bonsai. Eu super amei. Confesso que eu tô assim, maravilhada com o resultado. E aí, o que é que eu quero dizer pra vocês? Eu quero dizer pra vocês, que nem o bonsai que vocês façam, vão sair iguais. Ah, Juscelena, eu vou copiar esse que tu fez. Você pode fazer. Mas sempre vai ficar uma galha de um lado, uma dobra diferente. Porque o segredo tá justamente aí. Você mudar. Outra coisa. Você pode fazer ele também usando uma galha natural. Você vai... Quem mora em sítio... Quem mora em sítio... Quem mora próximo a alguma mata... Sempre tem os galhos ali cortados, né? Secos. Sempre tem aqueles tocos que ficam debaixo do chão, de árvore. Que aí você pode puxar um daquele ali, limpar, lavar, invernizar. Fazer um galho, um tronco natural. E aí puxar somente com a mangueira de nível. Puxar somente com a mangueira de nível os galhos e montar o seu bonsai com o tronco natural. Você pode pegar uma galha de goiabeira, de qualquer outra árvore. Que também dá certo. Fica muito bonito. Outra coisa. Eu posso usar esse material aqui. Tá? Também. Eu posso usar esse material aqui. Fazer também um tronco. Eu posso dar voltas. Tá? E fica assim muito bonito. Eu posso usar papel também. Jornal. Enrolar. Passar uma base de massa. Deixar secar. Posso lixar. Depois posso pintar com tinta. Eu posso. Quer dizer. É a criatividade de cada uma de vocês. Tá certo? E com qualquer modelo de flor. Também você pode fazer. Depois dele pronto. Você ainda pode também. Impermeabilizar. As flores. Os galhos. O tronco. E aí você. Ele vai ficar bem brilhoso. Tá? Naturalmente. Você utiliza aqui. Ó. O verniz spray. Tem tinta spray. E secar de rato. Mas é o verniz. Tem aqui. Verniz. Aí você usa. Esse verniz. Que impermeabiliza. As flores. Os troncos. E dá aquele brilho. Que você vê. Muitas das vezes. Nas flores. Pronto. É o verniz. Eu vou utilizar aqui. Um pouquinho. Porque ele já tá quase seco. Que eu usei. Em todos os meus bonsais. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Pra vocês. Depois de pronto. Aí você vem. Se você observar. Ele tá ficando bem brilhoso. Aí você vai usar. A quantidade também. Ó. Como ele fica lindo. Então tá secando. Mas eu acho que deu pra vocês verem direitinho. Pronto. Acabou, né? Mas deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver bem, ó. Nessa parte aqui. Depois eu vou aproximar mais aqui. Pra vocês verem. Ó. Tá bem. Feito mesmo. O tronco também. Questão de horas. Vai secar. E ele vai ficar assim. Com um brilho bem natural. A tonalidade também fica bem brilhante. E fica assim. Algo divino. Espetacular. E essa é a nossa segunda aula do bonsai. Eu estou muito feliz. Porque eu estou amando esse meu bonsai. Gente, é assim. Cada bonsai que nós fazemos. Nós ficamos maravilhados. Eu falo nós. Porque o Marcelo. Ele tem uma criatividade maravilhosa. E fez bonsais lindos. E a cada bonsai que nós fazemos. Nós. Da Mil Flores Fortaleza. Nós ficamos assim mesmo, né? Maravilhado. Então, o desafio foi lançado. Vocês bateram a meta. Tá aqui a segunda aula do bonsai. E agora eu quero ver vocês colocando a mão na massa. Cada um preparando o seu bonsai. Trabalhando. Vendendo. Então, essa foi nossa aula do bonsai. Eu já quero te agradecer por ter ficado conosco durante essas duas aulas. E não esquece de ir aqui embaixo. Deixar o seu comentário. Porque ele é muito importante para nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.